Em comissão de saúde, está aqui, em convocação, se o secretário, se o presidente da Caiba não viesse, ele seria preso ou alguma coisa assim, porque foi convocado, também nós falamos que eu pedi no plenário para ser convocado, então não adiantou nada, porque ele está aqui. Agora, ao invés da gente fazer essa reunião no plenário, no plenário, nós vamos fazer um plenarinho para a vossa excelência presidir a reunião. Essa que é a grande realidade aqui. E outra coisa, se não é audiência pública, por que que vossa excelência passou a palavra para o amigo só a luta muda a vida? Então, já que é uma audiência e vossa excelência abriu para a sua luta muda a vida, a hora também para os outros aqui. Vamos fazer uma audiência pública! Vamos fazer uma audiência pública! Porque se vossa excelência não sabe, mas a excelência não sabe? Reunião de comissão, reunião de comissão, só quem pode falar em primeiro lugar são os membros da comissão. E dá a palavra 15 minutos sem direito à volta para os outros deputados presentes. Então, já que é uma audiência, vamos fazer isso aqui uma audiência! Verdade! Verdade! Verdade!